Mundo, nova temporada que agora se inicia, como é que tem sido este regresso ao trabalho? Para já o segundo dia, melhores expectativas, sempre do início da época, com as melhores expectativas no sentido de começar uma boa época, fazer uma boa pré-época, no sentido de atacar a época com força e com a mentalidade de chegar e alcançar os objetivos. Neste início começámos com o exames médicos, estamos no segundo dia, ainda estão as pernas relativamente frescas, ainda não pesam muito, mas as primeiras duas ou três semanas são a parte que custa mais de algum sofrimento, até readaptar um bocadinho o corpo ao esforço. É importante também dar as boas-vindas a quem chega, integrá-los o mais rápido possível, não só com a malta que está, com a equipa técnica, um bocadinho com o clube, com a cidade. Essa também é uma das nossas funções, de quem está há mais tempo e desejar que tudo corra para o melhor para todos e que não haja grandes contratempos nem lesões e que toda a gente consiga estar imbubida do mesmo espírito e arrumar para o mesmo lado. A minha segunda pergunta, e é mesmo precisamente nesse sentido, é normal que nesta altura do ano o foco se vir um bocadinho para os novos esforços que chegaram, sendo tu um dos capitães de equipa, como é que tem sido esta integração dos novos jogadores? Para já ainda temos pouco tempo de convívio, eu julgo que vamos aproveitar também a segunda semana, a semana em que estamos de estágio, para reforçar esses laços, para nos conhecermos melhor, para eventualmente até algumas brincadeiras que ajudam sempre a cimentar e a consolidar o espírito de grupo, que é importante para a consecução depois mais tarde dos objetivos e pronto, é esse o caminho, é essa a forma também de receber e de bem receber quem já está e é essa também uma das nossas missões. Vai ser a tua 12ª época o serviço da Académica, a motivação é a mesma do primeiro dia? Sim, sem dúvida, eu acho que com o aproximar, se calhar, não digo do final da carreira para já, mas com essa noção, cada vez mais há a tentativa de aproveitar ao máximo os treinos, desfrutar também dos jogos, do prazer de jogar. Eu acho que no início, quando começamos, não temos bem essa noção de quão curta e efêmera é a nossa carreira e portanto desfrutar e ainda para mais com esta camisola e com este simbola ao peito. Para acabar, faço duas perguntas numa, primeiro, expectativas para este novo ano, já falaste um pouco disso e depois que deixasses também uma mensagem aos sócios e adeptos que vão ouvir esta entrevista. As expectativas é realmente fazer uma época superior em termos de maior número de pontos da anterior, fazer e atingir a manutenção o mais rápido possível. Se possível, com um desafogo maior, obviamente, que é esse também o nosso desejo, relativamente à mensagem, a mensagem também é de sempre, eles têm estado connosco e contamos com eles porque eles são essenciais para o nosso apoio e portanto é fundamental o apoio deles, não só da CLAC, mas de todos os nossos associados para que realmente consigamos o objetivo de forma mais célebre possível.